Música Fala galera, Pino Fernando falando com mais um vídeo aqui por vocês galera, dessa vez Cala a boca, esse vídeo é o que vou fazer Você já fez muito vídeo, deixa eu fazer esse aqui Então galera, esse canal chegou a marca de 600 inscritos, com muito esforço A cada dia tentando melhorar Pode parecer pouco, mas tenta contar até 600 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Iria demorar bastante, né? Quero agradecer a todo mundo que acompanha o canal e que sempre dá aquela força pra ajudar Lembro quando o canal foi criado com um headset ruim pra cacete Não tinha placa de captura e gravava em um quarto não apropriado para isso Jogando jogos de computador que baixava no torret E mal sabia jogar aqueles jogos E ao decorrer do tempo foi adquirindo equipamentos e amor pelo Youtube Hoje tem equipamentos bons para gravar E um lugar bom para fazer os vídeos Agradeço a todos os inscritos e parceiros do canal E que venha muito mais Que esse número multiplique Deixe seu like pra ajudar Vamos rumo a 700 inscritos nessa bagaça Se inscreva e veja outros vídeos do canal Tenho certeza que vai gostar Porque eu amo esses vídeos delicioso Ai 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 Que delícia cara Obrigado mesmo galera De coração Ou não Porque eu sou um computador E não tenho coração Então melhor Obrigado galera de placa mãe Assim tá melhor Até mais pessoas da minha placa mãe Já que não tenho coração Não esqueça de dar uma força gostosa nesse vídeo Até mais Estou de olho naquela placa de captura Vem comigo Sua delícia Ai Delícia